Fala galera, aqui quem fala é o Pox, vamos lá pra mais um episódio da nossa série do Mestre é o Diamante, é isso mesmo, é uma série nova, porque tá difícil, tá difícil, eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês, mas vamos procurar uma partida pra não perder tempo. Junkertown, o jeito que eu falo é mais engraçado, mano, vou atacar de McCree mesmo, vou entrar no chat, galera, vamos lá, primeira coisa, eu acho que vocês estão percebendo alguma coisa na imagem que tá diferente, tá, o que que eu fiz aqui, é o Snow, mano, meteu um bastionzinho gotoso isso aí, meu Deus. Ah, sério? Ah, que pena, Pox, não foi dessa vez? Pô, velho, não foi, velho, putz, feels bad. Feels bad, quem sabe na próxima, abraço, brother. É a vida, abraço, mano. Bem, vocês estão vendo que a imagem do jogo tá um pouco diferente, por quê? Vai, vou aproveitar isso pra explicar pra vocês, eu vou colocar essas partes, eu sempre coloco pra vocês verem que isso acontece mesmo e tal. Ahn... Eu mudei... Vamos lá de novo. Ok, vamos lá, conversar de novo, acho que agora dá, ninguém vai sair, né? Bom, o que que eu ia falar pra vocês? Primeiro, eu mudei a escala de renderização do jogo, tava 75%, por isso que a imagem ficava um pouquinho não nítida, e agora tá mais nítida. Eu vou ver, tipo, isso aumenta um pouco o input lag do mouse, eu sinto isso, saca? Mas... Eu vou ver como vai ficar no vídeo. Talvez compense, né? Eu perdi um pouquinho, meio pouco da mira em prol da qualidade do vídeo. Vocês deem esse feedback pra mim, que é bastante legal, tá? Segundo, segundo que minha comp tá uma porcaria, né, mano? Ninguém vai mudar. Ok, vai odiando, né, mano? Ai, Pox, joga de McCree pra sempre, mano. Como eu vou jogar de McCree, cara? Eu... Eu prefiro tentar ganhar com dois healer, né, que é muito mais provável do que eu pegar uma McCree. Eu espero que os caras façam alguma coisa, cara. Defender o primeiro ponto de um mapa de assalto com um tanque, velho. Sei lá, eu tô no chat? Eu tô, ninguém tá no chat. Bem-vindo, diamante. Enfim, o que que eu queria falar pra vocês? Amanhã, sexta-feira, galera, no meu Twitter, eu vou pedir perguntas pra vocês, porque eu quero começar a fazer vídeo respondendo as perguntas de vocês. Pergunta pessoal, pergunta sobre mim, pergunta sobre o canal, pergunta sobre Overwatch. Fiquem à vontade pra fazer o que quiser, que eu vou ver. Vou selecionar as melhores perguntas e vou fazer um vídeo respondendo. Provavelmente eu vou lançar no final de semana, eu acho. Mas enfim, se você não tem meu Twitter, é... ArrobaPoxGames, mano. Tipo, na descrição tem. Segue lá e fique esperto pra fazer as perguntas. Pra quando eu pedir você fazer as perguntas, tá? Outra coisa, eu tenho três caixas pra abrir e vou abrir no final do vídeo. Eu acho que é basicamente isso. Olha lá, mano, essa Tracer, ela tá sem recall e tá lá, velho. É, tipo, bem-vindo, diamante. Realmente. É bem-vindo, diamante. Eu acho que não tenho o que falar. Eu fui tacar granada em mim e nele e agora ferrou. Cara, o que é que essa Tracer tá fazendo, velho? Volta, mano, larga de ser... É só um descanso, ele vai ficar bem. Seja com o mu'lim. Minha ultima está pronta. Já estou bem. Já estou bem. Não é que eu estou bem. Seja com o mu'lim. Seja com o mu'lim. Você está com o mu'lim. Seja com o mu'lim. Seja com o mu'lim. Seja com o mu'lim. Seja com o mu'lim. Boa, não acredito Cagou na parede e matou Puts, não conseguiu ressar Segundo, porque a Mercy já tá nerfada Segundo não, né? Quarto eu acho, sei lá Nossa, olha velho, mudou o bagulho de ult também Eita Como sim, não tem ninguém no chat Meu Deus, a Pharah matou, velho Para a God Vem, vem, vem Putz, agora não dá pra ir Ok Objetivo, perdido Novo ponto de defesa Objetivo B Eu vou te manter aqui Ok, ela engoliu Eu tinha que acertar essa granada pra pegar a ult, velho Eu vou te dar Deserve isso Objetivo Eu, eu Eu não estou por você Mas você é Objetivo Objetivo O Will tá um soldado, mas ele tava muito morto Acho que eu ia gastar minha ult à toa O Macaco não podia morrer Morreu Morreu Não, pra que acertou, velho? Não precisava ultar, velho Ele ultou pra matar um, saca? Um Lúcio Pô, não faz sentido Pamei Por que eu vim pra trás, cara? Aí eu fraudei, velho Meu Deus, vai pro ponto O Macaco sai do ponto Ok A Tracer jogou bem ali, velho O time é horrível Falou o cara que tomou pick-off no primeiro ou segundo da fight Ah lá, vou trollar Caguei Por que eu trollar se dá pra ganhar? Essa é a pergunta O cara vai trollar mesmo Ok Tem ninguém no voice, velho Não tô com prazer de tentar Beleza, cara Toma um report aí Então Falta de trabalho em equipe Vou colocar Trolling Além de tomar pick-off de uma maneira absurda Tipo, mano, uma Tracer Qual que é a sobrevivência dela? É o recall, velho Ele gastou o recall e veio pra backline do time de aniversário What the fuck É, o que o cara falou ali, ó Foi uma... A Tracer deu um stun aqui de sorte Tá, não foi sorte Acho que foi o mérito dela E independente se eu corresse pra trás ou pra frente Tipo, a Ana é muito lerda A Marcia ia morrer junto comigo Erro foi nosso de ficar junto Mas eu nem vi que a Marcia tava junto Então, mérito da Tracer não foi erro da gente Segundo, o Soldier e a Roli mesmo De ter lutado pra uma pessoa só Não deveria ter lutado Tipo, vários erros individuais Aconteceu O pick-off da Tracer A gente ter tido só um tanque Não ter ficado Segurando choque ali na primeira entrada Deles Tipo, os caras ficaram muito livres Olha esse time, velho Não tem tanque O que eu vou fazer? Nada Vou aceitar o diamante E esperar vir a onda de... A onda de sorte Porque a vida é assim, né Um dia você é trollado No outro dia também, no meu caso Aí uma hora vem aí Cola aí, Mercy Cola aí, Cola aí Cara, não sei se tá muito viável Usar Mercy, não Como assim, velho? Estou assistindo o seu banco E aí, mano? A gente vai entrar? Eu vou manter você aqui Esse é o único lugar O McRiss and Shield aqui é muito ruim, velho Ninguém entra, velho Eu acabei de dormir um tanque, saca? E aí, vamos entrar? E aí, velho Voila É, mano Cês tão vendo isso? Ai, ai É a vida, né? A gente volta depois O que eu tive de sorte Na season passada Que eu não perdi praticamente nenhuma Eu perdi uma, velho Dependendo de 10, saca? Agora tá indo tudo embora aqui Pra você ver É o que eu falo, velho O Overwatch tem troll? Tem Muitas vezes ele tá No time de lá Eu tive essa sorte Na season passada Agora estão tudo desse lado aqui Então é um jogo de indas e vindas, né? Olha lá, olha lá Ai, meu Deus do céu Tem o que fazer, velho Não tem nada Que eu posso não Só abrir caixinha no final do vídeo Acho que pelo menos dá uma animada, né? Ou não Os caras tão trolando Muito easy, né? Muito easy, né? Tipo, eu não tenho o que falar, velho Só aceitar, saca? Acho que nessas horas, mano Você tem que aceitar que perdeu Pra você não ficar estressado Se você começar a ficar estressado É bad Eu não fico estressado Play Play Foi aquela lá Ah, não foi não Foi aquela que ele jogou na parede Tipo, não tinha nada que eu ia fazer, velho Anda nesse ponto é lerdo, né Aí, feels bad, man Feels bad, man Vamos ver se a gente chegou no nosso objetivo do vídeo Capa Ih, eu tô esperando essa maré de azar acabar, né A gente tá aí, vivendo Até que um dia essa maré vai embora Aí, ainda não caiu ainda Ok, então não chegou no objetivo Infelizmente nesse vídeo ainda, né Mas tamo aí, né No próximo vídeo eu tô no furtivo forte Vamos abrir essas caixinhas, velho Vamos lá Isso que são 9h32 da noite, cara Você vê que Porcentagem de troll mais pra noite é maior, é Lá depois das 11h e meia-noite, é, mas Troll tem todo lugar, né Ok Galera, então é isso Velho Obrigado pelo apoio que vocês têm dado Independente dos resultados Isso acontece, tipo Eu não tô aqui pra mostrar só eu ganhando Isso acontece Perder faz parte, né Então Eu tô aqui pra postar vídeo E mostrar pra vocês o que é Overwatch Muitas vezes é legal Muitas vezes é frustrante Mas tem que saber lidar com essa frustração Porque, pô Muitas vezes isso acontece do outro lado E você se beneficia disso Então, assim É 50% Um dia você trola O outro dia você é trollado Trola não, porque eu não trola Nem, acho que nem muitos de vocês também trolam Mas Eu quero dizer Seu time trola No outro dia Se você é trollado pelo seu time Enfim Muito obrigado, então Deixe seu like Compartilhe o personal de vocação no canal Muito obrigado E até amanhã Com mais um Do Mestre Valeu e falou